Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui, são... Eu até falei pros meninos do Facebook São... 4h31 da manhã O rap está... O rap some Rebeca não tá mais aqui comigo Eu gravei essa maquiagem, ó Vamos ver se vai dar pra vocês verem Deixa eu colocar a luz assim, ó É uma maquiagem amarela Eu gravei agora Aí... O rap ele já tava no meu colo, né? Ele pediu o colo, claro E ele só dorme Como vocês já viram em algumas fotos E a Rebeca já foi dormir com a minha mãe Porque a Rebeca, ela... Não sei o que aconteceu Que ela não tá mais querendo entrar no meu quarto Não sei Ela não tá mais querendo entrar no meu quarto Não sei, sei lá o que tá acontecendo Se ela tá vendo alguma coisa Mas ela não quer mais entrar no meu quarto Ai, ó gente, se joga Ai então... E o rap já tava aqui comigo Então ele tá aqui comigo O rap, gente, é rap de feliz, tá? O nome dele é rap de rap feliz Olha, é uma delícia Então ele tá aqui comigo E como prometido, eu falei pra vocês Que todas as tags eu ia responder com os dogs Vocês iriam aproveitar Vou responder com o rap Vou responder com o rap que tá aqui É pequeno Vou responder a tag Tenho duas tags pra responder Então eu vou responder Essa e depois a outra Vou responder essa aqui primeiro Que já tá aberta aqui Que é da Cintia Cintia, beijo Que é até... Deixa eu desligar essa musiquete aqui O meu caso de amor com a maquiagem Então vamos lá Pergunta... Primeira pergunta Como começou a se maquiar? Eu comecei a maquiar... Vixe, gente Me maquiar Foi depois de um tempinho Na verdade Mas... Maquiar Aqui também tá falando Com quantos anos É que é o seguinte Quando eu nasci A diferença de idade Com as minhas irmãs É sete anos e nove anos Então quando eu nasci Eu era uma boneca Na mão das duas E por ser uma boneca Elas pintavam e bordavam comigo Tem um monte de fotinho minha aí Pequenininha Com batom azul vermelho Batom rosa Eu lembro que Quem estudava comigo Os meninos falavam Nossa, mas elas são usadas maquiagem Não sei o que E era minhas irmãs Que ficavam maquiando Tá, ele tá morrendo só Minhas irmãs Ficavam maquiando Aí eu Eu ia maquiada pra escola Minha mãe deixava Minha mãe também sempre foi piorinha Então eu ia Mega maquiada pra escola Desde pequenininha Vixe, gente Preciso ter noção Minha mãe São três filhas, né Mulheres Minha mãe Tirou Quando ela saiu da maternidade As três saíram de brinquinho E de unha vermelha Diz a lenda Não sei Mas a minha mãe sempre foi muito vaidosa Então comecei a maquiar desde sempre Desde pequenininha Assim Usando Essa batonzinha e tal Base Essas coisas Depois de muito tempo Mais batonzinho Lápis de olho Desde muitos e muitos anos Nem tenho noção, gente Desde muito pequena Tenho foto minha Muito pequenininha de batom Nem sei quantos anos eu tenho aquela foto Se eu tivesse aqui Mas a minha irmã pegou Mas enfim Você prefere maquiagens nacionais ou internacionais? Olha Eu não tenho muitas maquiagens internacionais O que eu tenho de maquiagem internacional é As da lojinha As da choque, né? E Mary Kay O resto do meu é Avon Ah, também tem Mix, né? Que também é da lojinha Mas Eu acho que algumas nacionais Dão muito bem em conta do recado Eu gosto Eu acho os batons da Avon Um dos melhores que tem Eu acho eles muito cremosos São muito hidratantes Eu gosto muito dos batons da Avon Deixa eu ver Gosto muito da Duda Molinos Deixa eu ver Eu acho que assim como As maquiagens internacionais Você tem preferências, entendeu? Por exemplo, assim A Colos Eu adoro o primer da Colos Mas eu não gostei da base Nem do pó da Colos Eu acho Eu adoro a sombra da MAC Mas eu particularmente Não gostei da base da MAC Entendeu? Tem essas coisas Não tem uma marca ruim Uma coisa ruim Entendeu? Então Eu não tenho uma preferência Pra mim Que dá certo Que funciona Tá valendo Entendeu? Eu não sou Eu acho que dá pra você Fazer uma maquiagem muito bonita Com maquiagens baratas Assim Fazer uma maquiagem muito feia Com maquiagem internacional Então isso é relativo Falei, falei e não respondi, né? Ai, gente Eu gosto dos dois Eu gosto dos dois Qual a sua marca de maquiagem preferida? Eu acho que é NYX Eu acho que é NYX Que todas as coisas da NYX que eu tenho Nenhuma delas me decepcionaram Pode-se dizer assim É Mexe, neném Por exemplo Avon Algumas coisas me decepcionaram Mec Alguma coisa de me decepcionar A gente Ele se joga Mas a NYX Tudo que eu usei da NYX Eu gostei muito Apesar dos batons cremosos Eles serem muito cremosos Eles acabam caindo Derritendo A consistência deles O O A cor que eles ficam Eu acho linda Então É Acho que a NYX É a minha marca preferida Você gosta de produtos de farmácia? Lógico Muita coisa de farmácia é ótima É Maybelline Maybelline Eu sempre compro a farmácia Máscara, né? A minha máscara preferida Então lógico Com certeza Eu acho que tudo é válido, gente É O que não pode faltar Ao sair de casa Desculpa assim, gente Que eu usei Me segreda O que não pode faltar Ao sair de casa Eu acho que é rímel Eu acho que Tô outra cara com rímel Assim Eu gosto muito de rímel Acho que é rímel Assim É Que maquiagem Você não usa? Maquiagem que eu não uso? Eu vou responder a mesma coisa Que a Cintia respondeu Batom colorido Sabe esses roxo É Azul, verde Não uso não, gente? Acho meio estranho isso aí Acho estranho até Pegar Eu nunca vi uma pessoa assim na rua Não sei o que vai não Não uso, tá? É Quais são os top 5? Nessa parte, gente A Cintia respondeu Marca Dos top 5 Mas eu pensei Em produtos Posso responder o que eu pensei? Pra mim Top 5 É Rímel Blush Base Desenho das sobrancelhas Desenhei as sobrancelhas No caso, né? E vou colocar um batonzinho Que não é Um balmezinho, tá? Que eu nem sempre uso batom Mas eu sempre tô com um balmezinho Assim, tá? O que a maquiagem significa pra você? A maquiagem significa pra mim É Bem-estar Eu acho que quando você tá se sentindo bem Sabe? Você tá bem com o mundo Então Eu acho que é mais ou menos isso, entendeu? Nossa, acho que eu mexi tanto que eu tava Tando na maquiagem lá Com o réper no meu colo Que ele quis ficar no meu colo Que agora ele perdeu o sono, né, bebê? Gente, ele fica assim o dia inteiro Ele encosta Ele Coito Vou mostrar pra vocês Aqui Ele fica assim, ó Ó Ele se joga, ó Ele confia muito Ó, aqui Ó Faça assim, ó Tu Ó, aqui É muito engraçado Pessoal, dá risada Obrigada A gente vai castrar ele Tirar o bico dele fora Pra ele parar de fazer xixi dentro de casa, né? De cocôzinho ele vai lá na graminha e faz Mais xixi Que é da marca Que ela tem que dar de fazer xixi dentro de casa Qual conselho você Você dá para um iniciante Iniciante no caso de que usa maquiagem, né? Eu acho A Cintia respondeu também Se não me engano A Cintia respondeu de Trabalhar com maquiagem, né? Mas eu acho que Eu pensei tudo O composto dessas coisas, né? Então eu vou responder o que eu pensei, tá? É Senso Eu aconselho senso Não aconselho você Tacar Uma maquiagem de 5kg na cara Você não pode tropeçar no chão Você não cai a máscara, assim, ó Direitinho Seu rosto no chão Então Eu não acho legal, não Eu acho que Menos é mais E eu aconselho isso A pessoa ter senso Do que ela está colocando no rosto, né? Pra ficar bonita Não pra ficar palhaça, né? Então eu aconselho isso Sempre Tá? Ah, e tem outra pergunta aqui Que a Cintia deixou embaixo As perguntas Mas na verdade Faltou uma que ela não colocou Mas eu vi ela respondendo Que é Os 5 Rapidinho Deixa eu só confiar Isso mesmo Quais são os Os É ligado agora nessa parte É ligado também Quais são os cosméticos Que você mais usa? O que eu mais uso é rímel Cosmético Creme sem enxague Pro meu cabelo, né? Que eu uso Blush No momento eu estou usando Muita base também Porque a pele da fofa Voltou pra adolescência, né? Tá com espinha Até não querer mais Então Mas eu estou Esteticista agora E eu vou Já estava no dermatologista Mas não está funcionando muito Aí eu vou fazer o acompanhamento semanal Pra ver se melhora Essa Poker Face Mas eu estou usando bastante base Ultimamente Mais algum cosmético Vixe Não sei não, gente Ah, eu uso também Muito shampoo roxo, né? Pro cabelo não amarelar Tanto Aí Uso isso É Só isso Foram essas perguntinhas Até que foi rápido Que eu acho que é o que não estou falando Muito hoje, né? E é isso Vou taguear A Kel Vou taguear A Tais Que eu fui ver aqui o nome dela Tartais, ó Que ela é nova no YouTube Ela é uma lindinha Eu até falei pra ela Assim Falei no comentário Do vídeo dela Ela tem uma ternura na voz Muito gostosa Sabe aquela pessoa que é gostosa De assistir De ouvir Assim, às vezes você até Deixa ligado Vai fazer alguma coisa Então ela tem uma voz Muito Com muita ternura Então Eu não sei seu nome Desculpa Mas aqui tá Tais No nominho lá dela Mas eu vou falar pra ela Que eu taguei ela Que ela é nova, né? Falei pra vocês Que vai estar aqui também É Vou taguear Aqui mais Vixe, gente Fugiu tudo na minha cabeça hoje Quer responder, Rap? Quer? Gente, olha como esse cão se joga Olha aqui Tô com sono Também dormi o dia inteiro Nem quer dormir mais, né? Vou taguear A Tânia nem vou taguear mais A Tânia subiu da minha vida Subiu do YouTube Tô de mal dela Não quero mais papo com a Tânia De repente Eu lembrar de mais alguém assim Eu vou deixar aqui embaixo também, tá bom? Sinta-se à vontade também quem quiser Responder a tag E é isso Um beijão E até a próxima Tânia subiu do YouTube